Então vamos ver um pouquinho de uma abordagem e do que o policial fala na frente da mãe. Só que é porque sua mãe e seu pai tá aqui que a gente vai passar um pano pra você, tá entendendo? Se a gente quiser atrasar você, a gente vai conseguir atrasar. Então você conversa direito comigo, beleza? Olha pra minha cara pra falar aqui e fala direito. Você entendeu mano? Beleza? Então vamos começar de novo? Quantos BO você tem assinado? Dois senhor. Dois BO, quais são? Dois furtos. Dois furtos do que truta? Desenrola, é rápido. Um furtos de um celular e outro furtos de um tablet. Entendi, foi dois BO separados. Você chegou a ficar preso nisso aí ou não? Nem os BO. Só na delegacia. Tá bom, beleza. Você pegou essa moto aí de quem? Da minha mãe e da sua mãe. E aqui, pessoal, é importante dizer, né? Seu Brandão, um policial, sabe, novo, mas tá cheio de gás da Força Tática, se eu não me engano, ele tá indo pro BAEP, então um grande abraço a ele. Não tem que se intimidar de falar com bandido, não tem que se falar, não tem que se intimidar em qualquer situação. Por quê? Porque vocês pegaram a parte e falaram, pô, o cara tá sendo duro. É necessário, porque o criminoso, ele não tem documento, ele tá todo errado, ele mente e os familiares com certeza vão ficar do lado dele. Então ali foi importante colocar ele no lugar dele, principalmente quando ele fala, meu, não adianta você tá na frente dos seus pais, sabe? Não tá no seguro, não. Se tiver que dar dura, vai ter que dar dura. Então parabéns, né, a esse policial que agiu corretamente. E a frase que ficou aí, gente, olha, não dá pra tirar isso, né? É isso aí, pessoal. Vocês viram que não tem moleza, não. É assim que tem que tratar quando você faz uma abordagem. Porque se de imediato o cara chega pra você e fala, ó, ô senhor, é o seguinte, eu tenho isso, 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 mas ele fica enrolando, ele quer jogar achando que os pais tão lá, tá no seguro. E não é assim, gente, não pode ser assim. Porque essa nova safra de policiais tá prendendo isso na escola super dos soldados. Olha, tudo que você fizer vai ser usado contra você. Então não vai ter abordagem, tá? Então não vai ter abordagem. Agora, gente, uma que eu gosto muito, né, é um grande amigo, né, o Bianco, né, subtenente da rota na época. As frases dele são insuperáveis. Eu sei aí, Solange, que você gosta da força tática, de outro, mas algumas são características desses personagens. Só com a boca, falou. Tá fazendo o que aqui, velho? Tá conversando com ele, conheço ele, senhor. Conheço ele, não. Cadê? Não, conheço ele daqui, senhor. Fala só com a boca, mano. Um bom braço, deixa pra trás, falou. Deixa a minha carteirinha. Vamos pra trás. Aí não vai ter o documento de foto, não. Me entende. Tá na correria, né, né? Tá na vida da minha bola. Embaixo do telefone. Pronto. 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 Pronto, pro Corpo. Toma de Assalto e a Lei. Aqui não é Arraso. Você não chegou aí. Quer pra conversar tanto, cara? É pra você de mulher... Não é pra mim, cara. É pra mulher. Toma de assalto é a lei. Não tem problema de assalto. Vocês viram, pessoal? Esse aí roubou uma bolsa de mulher. Quem toma de assalto é a lei. Gente, existe uma diferença. A palavra assalto é um meio bastante popular de dizer que foi roubado, foi furtado. Normalmente, quando você lavra um boletim de ocorrência, o roubo é quando é sobre grave ameaça. O cara está com uma faca, está com uma arma. Isso é roubo. Furto é quando alguém corre, pega uma correntinha, ele pega o celular de bicicleta. Então existe essa diferença. E hoje eu assisti um programa de TV, uma emissora muito famosa, e o repórter falando que foi um assalto. Gente, quem toma de assalto é a lei. Popularmente, quando a gente fala que foi assaltada, é que às vezes a falta de conhecimento leva a pessoa a falar. Mas é assim, se você foi roubada, se um indivíduo estava com uma arma, você foi roubada. Se o indivíduo pegou sem você ver, na distração, é furto. Então é furto ou roubo. E o repórter hoje de manhã na emissora deu uma bola fora assim, que falou, puxa, é essa a informação que ele leva para a sociedade. É uma emissora famosa, tá? Então o Bianco é um dos meus favoritos, né? Tem muitas abordagens aí que a gente percebe que ele tem as pegadas. E ele é assim no natural, né? Ele é assim no natural. Então é importante lembrar que é uma característica dele. Diretor Elia Júnior O que é um dos meus favoritos, né?